Oi, olá, olá! Gente, essa loja só trabalha com marcas, tá? Os moletons e os casacos, todos são fabricados pela Gangster, que é uma marca super conceituada. Trabalha com atacado e varejo. A gente vai falar o preço do varejo. Aí, atacado, vocês entram em contato pra ver os valores, tá bom? Faz envios, tanto no atacado quanto no varejo. Olha aí, está o telefone. Promobras. O Arranjal Pestana, 2.109, bem pertinho do Largo da Concórdia, tá? Só anda um pedacinho no Arranjal Pestana, você já chega. Então, vamos lá. A gente vai começar a falar os valores. Essa blusinha, por exemplo, tá quanto? Ela tá de 35,3%. 35 ou 3%. E essa calça top? Ela tá de 40 reais. 40. E a calça é de marca também? Tudo marca. Tudo marca, tá, gente? E tamanhos? Até o 46. Até o 46. Formou um look perfeito. Gente, olha esse casaco. Olha esse casaco. Vários zíperes. Olha, ele é forrado com carneirinho. Tem essa parte aqui, olha. Tem na cor preta. Tem na cor preta. Esse casaco também ia ficar super legal com essa calça, né? Por causa desse acabamento. Mas está aqui com uma calça de sarja que está a 60 reais, né? Todo esse preço é varejo. Olha esse casaco abotoado com bolso almofadado com uma tela C. Ele tem o capuz que você pode tirar se você quiser. Ele tá quanto? Apenas de 90 reais. 90 reais. Tá com a calça de sarja também, de 60. Olha esse impermeável, gente. Também sai o capuz, né? Também sai. O capuz também sai. Esses dois, olha que lindo. Esse tá quanto? Um tá de 150 e o maior 160. 150 e 160. Tem outras cores? Tem outras cores. Tem outras cores. Tem outras cores. Muitas cores do casaco impermeável. E as leggings, tá quanto? Estão de 30 reais. Estão de 30 reais. 30 reais. Gente, olha os casacos. Você pode tomar chuva. Olha que lindos. Casacos maravilhosos. Agora vamos ver aqueles moletons lá de cima. Deixa eu dar um zoom aqui. Cor de rosa. Cor que eu amo. Tá quanto rosa? Ele tá de 85. 85. Tem outras cores? Botei na cor azul marinho. Tem o vermelho, cinza. Ele também tem capuz. E o preto? Ele tava de 150 e abaixou pra 100 reais. 100 reais com zíper na frente, né? Isso. Bem empurradinho. O rosa é estilo canguru. O preto já tem o zíper, né? No bolso. Esse azul marinho também tem zíper no bolso, né? E esse quanto? 100 reais também. 100 reais. Agora esse casaco. Ele tem pelo na gola? O marrom? Tem pelo na gola. É bem compridinho. Esse quanto? Tá de 85. 85. E o peludinho? Olha esse daqui, que lindo, gente. Tem o na cor preta. Tem preto também. 85. O do lado, super moderno. 55. Esse na cor uva? 85 também. 85. Os três. E tem variação de cores? Com certeza. Tem o na preta, azul também, cinza. E as leggings, 30, né? As leggings vai até qual numeração? Até o G2. Até o G2? Caramba! E aí o preço aumenta ou é o mesmo preço? Tá de 35. 35, tá bom, gente? Agora esses daqui, esse daqui que é maiorzinho, esse é plus, né? Isso, plus size também. Quanto? É de 100 reais ele. 100 reais. Essa jaquetinha nova, novidade que chegou ontem. Tá de 60. 60 reais a jaquetinha. Vou ter também na cor preta. Tem na cor preta e o vestido também é plus, né? É plus também. Tá quanto? 60 reais. Na cor azul. Na cor azul. E esse conjunto aqui, tá quanto? Ele tá de 85. 80 reais. Gente, tem umas blusinhas aqui de 45 reais também, que é estilo lãzinha, sabe? Pra jogar na bolsa. Muito fofas. E tem vários modelinhos. É aquelas bem macias, bem gostosas. Tipo uma malha, assim. É uma malha parecida lã. Coisa boa. Olha essa. Essa tem uma manga super bonita. Olha, a manga diferente. Tem a golinha alta. E qualquer uma dessas, 45. Tem mais cores ou só as nossas cores? Quanto é mais cores também. Aquela mesmo que eu mostrei no começo. Ah, tá. Algumas têm uma variação, né? Aqui a manguinha dela, como que é. 45 reais, gente. Agora, já mostrei tudo, gente. Vou me despedir mostrando esse casaco incrível aqui. Adorei esse casaco. Acho que é muito luxo no corpo, viu? Que casaco. Quanto que ele é mesmo? Ele tá de 160. 160. Olha como que ele é. Bem forradinho. Super forrado. Olha só. Que casaco maravilhoso. Todo impermeável. Com friso. E tem no vermelho e no azul marinho, né? Isso. No bege e no preto também. Tem no bege e no preto também. É esse daqui, tá, gente? Então, gente, olha só como ele é lindo. Ah, esse aí é mais curtinho. Ah, esse é igual o preto. Igual o preto de 150, né? Pra quem quer mais curtinho, tem o mais curtinho também. Gente, então, relembrando, né? Faz envios. Em atacado, seis peças. Varejo também faz envios. Os preços que a gente falou foi de varejo. Se você quiser atacado, entra em contato pra ver o desconto que tem, comprando seis peças. E eu vou encerrar o vídeo, tá? Mostrando, gente, as blusinhas é algodão, tá? As texantes é algodão. E olha, muita variação aqui de cor. Vou encerrar o vídeo, então, mostrando de novo esses moletons maravilhosos. Beijos, até o próximo.